As relíquias são parte dos restos mortais de santos. Elas estão em muitas paróquias, mas pouca gente sabe mais a fundo como elas são feitas. Por isso, Aline Merses está com uma irmã especialista no assunto e vai nos explicar um pouco mais sobre isso. Bom dia, Aline! Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham Canção Nova Notícias. Isso mesmo, Adelita, eu estou aqui na Capela Sagrada Família e Santa Paulina, onde estão relíquias de primeiro grau aí da Santa Paulina. Mas para entender um pouquinho mais do que são as relíquias, a gente vai conversar com a irmã Rosalina Rodrigues, que inclusive prepara essas relíquias aqui, da Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição. Bom dia, irmã! Bom dia! Para quem está em casa e não entende o que são relíquias. Olha, relíquias são partes do corpo de primeiro grau, parte dos ossos da pessoa. E elas são, quando começa o processo de canonização, então é exumado, quer dizer, é tirado do túmulo e separado os ossos direitinho, limpado, passado um produto. Então, esses ossos, uma parte fica na igreja, na urna, aqui em São Paulo, no caso, e outra parte fica para fazer relíquias. Ah, e a irmã vai mostrar aqui para a gente, que ela falou um pouquinho, Adelita, da relíquia de primeiro, segundo grau. Para a gente entender essa diferença, a de primeiro grau, qual que é, irmã? A de primeiro grau, essa aqui, um fragmento de osso. Que pertenceu ao santo mesmo. E essas relíquias, elas são enviadas para paróquias, dioceses, a pedido do paroco ou do bispo local. Porque, e é colocado no altar. Então, elas são só entregues quando tem a dedicação da igreja. Perfeito. Então, que o bispo vai e benze o altar. Então, é colocada lá. E essa daqui, a relíquia de primeiro grau, tem todo um pedido formal, tem que ser feito pelo paroco, pelo bispo. A irmã me mostrou uma pasta que está cheia dos pedidos aqui das relíquias, que já foram enviadas. Sim. E a de segundo grau, como que ela é? A de segundo grau, ela pode ser um pedacinho da veste. Ela fica no classificado aqui, é um pedacinho das vestes de que Santa Paulina usava. Então, é de segundo grau. É mais para devoção particular. Pode botar na carteira e uso particular para devoção. Essa aqui, os leigos podem ter acesso, né? Podem, podem ter acesso. E como que eles podem pedir uma relíquia, por exemplo? Eles podem enviar por e-mail, pedido, podem telefonar para cá. Ah, então a gente manda pelo correio. Então, eles vêm buscar. Eles vêm às vezes na igreja e eles pedem. Então, a gente está dando também, mas para quem está pedindo a intercessão de Santa Paulina, por doenças, por necessidades particulares, para emprego, essas coisas, eles pedem muito. Ah, muito obrigada. E aqui, né, na Capela Sagrada Família e Santa Paulina, tem muitas relíquias, viu, Adelita, para quem quiser vir. Então, fica o convite para quem quiser conhecer melhor as relíquias. Voltamos aos estúdios.